Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo mais antigo do canal, ao primeiro vídeo do canal Então, antes de mais nada, deixa aquele like pra ajudar aí ao vídeo ser sugerido pra mais pessoas Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E também ativar as notificações pra sempre que tiver um vídeo novo você ficar sabendo, beleza? Bora lá comigo pro vídeo Então, desde cara a gente já consegue aqui analisar algumas coisas, né? Primeiro, que naquele tempo não era Rise of Kingdoms, era Rise of Civilizations A gente consegue também perceber que eu gravava no dual record ainda, tá ligado? Eu lembro muito bem que esse meu primeiro vídeo aqui, eu tava lá no meu Moto G5, um belo dia Deitei na cama, peguei o fone do celular e comecei a gravar esse primeiro vídeo Ou seja, ele foi meio que aleatório o assunto A gente fala sobre coisa, eu falo sobre coisas bem aleatórias na verdade O título do vídeo não é de fato o que eu falo, né? Eu botei ali o título do vídeo Dicas para Iniciantes, mas... Não tem basicamente dica nenhuma, é só eu dando uma introdução ao canal É eu falando um monte de besteira E a gente vai reagir e vai analisar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui o play e agora assistir juntos a esse vídeo Fala galera, beleza? Meu nome é Gandark e a gente tá começando esse vídeo aqui sobre Rise of Civilization Que é um jogo incrível, é fantástico, um jogo de estratégia online Que envolve uma parte medieval, na verdade totalmente medieval Só que com gráficos tipo modernos, gráficos atuais, muito bacana É um jogo que é muito famoso lá fora, no exterior Aqui no Brasil, no início do game, ele também ficou muito famoso Muitos brasileiros estavam jogando, tava naquele hype aqui no Brasil Só que a galera foi parando de jogar com o tempo Os brasileiros foram parando de jogar com o tempo Porque eles não conseguiram captar a essência do jogo Eles não conseguiram ver a estratégia do jogo Então eles foram ficando pra trás, tá ligado? As alianças brasileiras foram ficando pra trás E o brasileiro tem aquela coisa de ser meio... Tá, vamos lá Antes de tudo, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, primeiro vídeo do canal, eu já começo meio que farpando os BR, né? Isso não é total verdade Hoje em dia a gente sabe que é totalmente compreensível o jogador que para de jogar Antes de chegar mesmo na temporada de conquista Porque ele enfrenta vários problemas, vários obstáculos, né? Primeiro, enfrentar grandes baleias Se você não está na aliança delas, você é muito prejudicado Se você não está em um grupo forte de jogadores no início Você também é prejudicado Você provavelmente vai ficar em alianças academias, em alianças secundárias Vai ser convidado a migrar até Dependendo do seu poder, do seu nível ali de conta Então, a gente sabe que o início de jogo é algo muito problemático Até hoje Antes, na verdade, eu acho que era mais fácil Acho que hoje em dia está muito mais difícil O jogador, no início, se manter Continuar evoluindo a conta Mas, ok É uma opinião que eu tinha na época Enfim Mas a gente sabe que isso que eu falei no vídeo não é verdade, né? Até porque eu também estava no início E ainda não tinha aí me deparado com todas as situações do jogo Mas, bora lá, vou continuar Orgulhoso meu de querer ser só fechado ali para os brasileiros Orgulhoso, acho que não é a palavra correta Não acho não Não é a palavra correta, né? Totalmente em outro sentido Isso é verdade De que os BRs, naquela época No reino que eu estava, principalmente Eu falo muito do reino que eu estava É que eles eram muito fechados Só aceitavam BR Isso era um fato Tanto que a descrição das alianças O nome das alianças A galera só aceitava BR Nas alianças Naquela época No reino que eu estava Então, ao longo do tempo Essas alianças Elas foram ficando para trás Porque A gente sabe que O poder aquisitivo do BR Não é tanto assim Às vezes o BR não leva o jogo tão a sério Quanto os gringos E aí O desenvolvimento das outras alianças gringas É muito melhor Muito mais rápido Do que A das alianças Propriamente BR Então Essa parte é verdade Mas O orgulhoso Não é a palavra correta Não sei Qual palavra eu vou colocar também Acabou com que eles não estavam se juntando Com as alianças De outros países Alianças americanas Alianças Espanholas Russos Então acabou que os brasileiros Foram Ficando para trás Né Quando eu comecei a jogar esse jogo Eu fazia parte De uma aliança brasileira Inclusive Tinha muitas alianças brasileiras No reino Tá Esse jogo é dividido em vários reinos Cada reino Tem a sua numeração É Eu faço parte do reino 1016 1016 Tá Ou seja É um dos primeiros reinos Tá Tem até o 1200 E cacetadas Sendo que você Só conta A numeração dos reinos A partir dos últimos números Dos últimos três números Hoje Hoje A gente já tá É Com Três mil e poucos reinos Né É Deixando bem claro Que eu sou A minha conta é mais antiga Do que esse vídeo Na real Esse vídeo aqui Já foi uma alteração Que teve É Quando Os reinos foram Pra casa do milhar Né Antes Era só Um Dois Três Quatro Dezesseis Por exemplo Esse meu que eu estava Era o reino 16 Não o reino Mil e dezesseis Então isso daí Foi uma atualização Que teve É Que os reinos foram Que acrescentaram Essa numeração Aí nos reinos Então Minha conta é mais antiga Do que esse meu primeiro vídeo Pro canal Então no caso O meu reino É o Décimo sexto A ser Criado Aqui nesse jogo Tá É praticamente Um dos primeiros No jogo Então É O que que acontece Eu criei esse canal Pra fazer vídeo Sobre esse jogo Que é o que eu Estou jogando atualmente Porque Eu não vejo Praticamente Nenhum canal brasileiro Falando sobre esse jogo É Não tem praticamente Conteúdo nenhum Brasileiro Falando de Rise of Civilization Na época Não tinha mesmo Tá Pelo menos Eu Eu não encontrei O único canal Que eu tinha Que eu tinha encontrado Era o da Drama Queen Beleza E na época O Canal da Drama Queen Só tinha Acho que Dois vídeos É Falando sobre Aquela treta Que envolveu a Lilith E os criadores De conteúdo Né No caso Legend of Ron E tal É Não era tipo Vídeo sobre Dicas Mostrando Conta Era mais falando Sobre Aquela treta Em específico Pelo menos Que eu me lembro Na época Eu tinha visto Só Esses dois vídeos No canal dela E o que eu vejo É que A galera Que tá Querendo jogar Esse jogo Eles precisam Ter uma noção Dele Antes de baixar O jogo Antes de dedicar Seu tempo No jogo Tá ligado Porque é Uma coisa importante Porque Lá na frente A galera Não vai perder Tempo Desinstalando o jogo Porque não gostou Dele Tá ligado Então Com esse canal Com a minha ajuda Vocês vão poder Estar vendo Como o jogo Funciona Se vocês vão gostar Do jogo Né Eu já vou adiantando Pra vocês No início do jogo Você precisa ter Muito tempo disponível Mas Apenas no início Depois do jogo Depois que passa Do início do jogo Você só precisa Estar ativo Nos eventos É A maior parte Do tempo Que você fica Ativo É nos eventos As outras As outras partes É apenas Algumas coisas Que você tem Que fazer ali Diariamente Mas é uma coisa Bem rápida Tá Então A única perca De tempo Que você vai ter É No início Do jogo Porque É lá Isso não é verdade Tá É porque Na época Não existia Kvk Beleza Na época Não existia Kvk Então A gente sabe Que hoje em dia A maior Parte Do tempo Que a gente Perde É de fato Nas guerras Do Kvk A gente passa Horas e horas Dias Semanas O tempo Que eu falo Assim perdido É quando você Passa Muitas horas Online Entendeu No dia a dia Você entra Uma vez Ou outra Pra farmar E tal Fazer algum evento Quando tem Mas Tempo perdido Mesmo De dias É No Kvk Nas guerras Mas Nesse tempo Não existia Kvk Beleza rapaziada Não tinha No início Do jogo Porque É lá Que vai definir Toda a trajetória Do seu game Se vocês Perceberem Tem uma geminha Ali Do lado Da minha cidade Hoje em dia Eu já estava Coletando essa gema É no início Do jogo Uma coisa importante Que eu já vou deixando Logo Nesse primeiro vídeo É que vocês Precisam Fazer Aliança Mais forte Vocês precisam Fazer parte Ali De uma das Cinco alianças Mais fortes Do jogo Não tem pra onde Correr Se você não Fizer parte Das cinco alianças Mais fortes Do game Você Não vai conseguir Tá ligado Você vai ser Deixado pra trás Finalmente O vídeo tem Cinco minutos E quarenta segundos Nos quatro minutos E dezessete segundos Eu dou a primeira Dica do vídeo Você deve fazer Parte Das melhores Alianças Do reino Finalmente Eu dei alguma Dica no vídeo Isso Eu vou dando Dica pra vocês Mais pra frente Mas já é pra adiantar Tente o máximo Que possível Fazer parte Das cinco Primeiras Alianças Que estão No ranking Que é só Você vir aqui Ranks Poder da aliança As cinco Primeiras alianças Do game Você precisa Fazer parte Delas Se não Você vai ficar Pra trás Tá Isso é A principal Dica Que eu preciso Dar pra vocês Agora no início Do jogo Tá Então Pra o vídeo Não ficar muito Longo Galera Eu vou Ficando por aqui É basicamente Isso que eu queria Dizer pra vocês Esse canal Vai ser voltado Pra entregar Um conteúdo Bacana pra vocês Pra vocês Ficarem atentos As dicas Que eu vou dar aqui Pra aqueles Que são novatos Tá ligado Não errarem Tanto no início Do jogo Como eu errei Eu precisei estudar Muito o jogo Eu precisei estudar Muitos jogadores Que estavam lá No topo Pra poder ver O que eu tava errando E consertar E não estudei direito Porque errei Pra caramba ainda Meu primeiro comandante Que eu maximizei Foi o Carlos Martel Ou foi o Richard Não lembro mais agora Depois eu vou ver Errei pra caramba Né Cara Era Assim Não que Os outros jogadores Naquele tempo Fizessem Diferente De fato As grandes baleias Maximizavam O Martel O Richard Só que eu não era Baleia Cara Eu não era baleia Os cara conseguia Repor No outro mês Os cara já tinham Estátua Eu não tinha Eu não tinha Estátua Eu não tinha VIP Os cara já era VIP 15 Né Que era o máximo Da época Então Eu não podia Ficar simplesmente Maximizando O que os cara Maximizava Só que naquele tempo A gente Eu Particularmente Só me espelhava Nesses jogadores Então Foi aí Que eu Saí maximizando Martel Richard Não sei o que Não sei o que E são comandantes A gente sabe Errados De se focar Né Mas Ok Então Cara Esse daí Foi o primeiro Vídeo do canal Beleza É Acho que ele tem Quatro anos Aqui Mas Na verdade Ele tá muito perto De completar Cinco anos Olha Foi em Doze de março De dois mil e dezenove Então Só vai completar Cinco anos Março do ano Que vem Né É Mas Foi o primeiro Vídeo aqui Do canal É Então Como eu falei Né Não foi um Um vídeo De dica Pra iniciantes Porque A única dica Que eu dei No vídeo Chefe Tava no final E só foi uma É Mas Falando sobre É O meu reino No geral A minha Perspectiva Da época Com relação As alianças O jogo E tal E Alguns Na maioria Das partes Era uma Análise Errada Né Uma análise Equivocada Em outras partes Uma boa análise Porém Com palavras Erradas Né Falando palavras Erradas Hoje em dia Eu percebo Que teve uma Evolução Absurda Tanto na Oratória Como também No desenvolvimento Do conteúdo Do vídeo Muita gente E ainda Critica E sempre Vai existir A galera Que critica Mas A gente Tá aqui Pra evoluir E Eu evoluí Muito Tanto com A ajuda De outros Criadores De conteúdo Como também Com a ajuda Dos meus inscritos Ao longo do tempo Foi Vendo Vendo A dica Que vocês Me davam Pedidos Que faziam Então A evolução É algo Que sempre Vou manter Aqui no canal Beleza? Em termos de Criação De conteúdo Em termos De melhoria E qualidade De vídeo Pra vocês Então Isso Daí É uma coisa Totalmente Perceptível Que já Teve Há muito Tempo E vem Tendo Essa melhora E lógico Que a gente Vai continuar Trabalhando Pra isso Uma coisa Errada Vai Vai Surgir Ali De vez Em quando Não tem Jeito A gente É humano E vai Errar Ainda Até Quando O dia A gente Não estiver Mais A ideia É sempre Melhorar E ajudar Vocês Com as Informações Então Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Como esse Foi divertido Deixa aí Nos comentários O que vocês Acharam Beleza? Se vocês Querem Mais algum Vídeo Desse Deixe nos Comentários E Você pode Também Escolher Tem algum Vídeo Antigo No canal Que você Quer que Eu reaja Sei lá Deixa nos Comentários Bota aí O título Do vídeo Ou bota O link Do vídeo Que você Quer que Eu reage E eu Trago aí Para vocês Nos próximos Vídeos Desse estilo Tá? Tamo junto E até O próximo Vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti